Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem, meus vídeos, guys. Tô hoje mais um dia no CSBONET, tô com 200 dólares. E, mano, hoje eu vou abrir 200 dólares, que vai dar pra abrir mais ou menos aqui... Cara, 2 dólares cada uma, 100 caixas da caixa Operation Brokang aqui. A caixa que tem a Printstream, Neonor, Cybersecurity da nova operação aí que chegou no CSBONET. Manos, bora abrir muitas aqui então, ganho dela. Nova operação não, nova caixa, né? Falei errado. Vamos abrir muitas dela aqui, vamos ver o que vem pra gente aí, cara. Se você ver em DETA, ela é bonitinha dentro do jogo, já tive uma, mas não paga, velho. Guys, aqui de Profit, mano, só da 5-7 pra frente. Essa caixa aqui, ela tem uma chance de Profit bem baixa, beleza? Então, se for abrir, velho, eu abri uma, duas no máximo ali. Eu vou abrir pra testar como, quantos a gente consegue aqui, se a gente consegue sair no Profit. Mas é uma caixa com uma chance de Profit bem baixa pelo valor, beleza? Essa Alp aqui, 1,4, ela até chega perto de pagar por uns 40% por cheio de bônus no código amigo, mas não paga. Então, essa caixa aqui, você tem chance de tirar no mínimo de 5 vezes aqui o que você apostou ou a maior chance de você sair no prejuízo. Essa caixa aqui tem 3, 6, 5 aqui, 6, 7, 8, 11. Cara, você tem 8% de chance de Profit bem baixa nessa caixa. Essa caixa aqui é bem difícil de aprofitar, mano. Então, há chance disso aí. Nunca lembro que essa caixa aqui é grande. Tem caixas que são melhores, tem caixas que são piores, tá ligado? Então, aí vai de você. Mas eu não recomendaria você abrir muito essa caixa aqui, não. Tenta uma ou outra. Mas, como o pessoal escrito pediu pra testar, a gente vai estar testando ela. Vamos abrir 200 dólares essa caixa aqui, vamos ver. Claro, a chance de Profit é pouca, mas se você dropar tipo umas 10 dessa daqui em 100 aberta, você já tira um Profit. Se você dropar umas... Uma Pretty Stream, você já tá no Profit. Se você dropar umas 5 Neonor, você já tá no Profit, entendeu? Então, claro, você pode dar sorte de dropar, mas é difícil, cara. Ó, dropamos 3 já. Já foi aí, mais umas 7 aí, já vai 60 dólares, beleza? 66 dólares ali, então, tá bom. Vamos ver aí. Pelo menos tá vindo item que tem Restricted. Será que vem aqui uma Cyber Security, uma Monster? Ó. Se vim muito Esqueleton, é menos mau. Só que tá vindo pouco Esqueleton, tá ligado? Agora começou a vir mais ou mais. 10 dólares, Profit. Beleza. Vamos ver aí. Eu queria muito dropar uma Pretty Stream, cara. A chance é baixa? É baixa, mas... É mais fácil que dropar na Valve ainda, sem dúvida. E a PN é uma caixa baratinha, né? Compensa muito mais você abrir as outras caixas do site aí, que são bem mais balanceadas. Não, não, não. Não. Veio uma, beleza. Bora lá. Lembrando, a gente começou com 200 dólares. Como se a Zigonet, você usando o código Amigo, você ganha 40% de bom. Vamos calcular depois ali quantos que a gente tem que depositar pra começar com 200 dólares aqui, velho. Ó, 5-7 em Fire Telo. Vem duas, beleza. Já veio 6-7, 5-7. Beleza, não tá tão ruim, não. Já foi ali uns 50 dólares só de 5-7. Não tá tão ruim, não. Eita, cara. Você para e se ela rir, velho. 200 dólares só naquela abertura ali. Vou ver, não. 37 dólares, não. O que que vem agora? Agora veio o que pra gente? E... Exoesqueleto agora, né? 352? Não. 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 Veio uma Cyber Segurit nas últimas caixas. Beleza. 3. Não. E, mano, 1,70. Guys, a gente começou com 200, a gente tem aqui 140. Perdemos 60 dólares. Foi ruim? Foi péssimo. Mas, vamos fazer um cálculo aqui. Com o código amigo, você aqui ganha 40% de bônus no depósito. Se você depositar aqui no CSQ Lite 150 dólares e com o código amigo, você vai ganhar aqui quantos? Vamos ver. 60. Se você depositar 150... Se você depositar 145 dólares, você teria aqui 200 que a gente começou. Então, a gente teria 5 dólares no prejuízo do depositado. Entendeu? Mas, claro, tem o código amigo. Se você depositar 140 dólares, você ganha um brinde de 150 reais ali no código amigo. Então, cara, você estaria praticamente no profit no total. Mas, claro, você não tem... Você consegue profitar muito mais. Não tem por que você abrir 200 dólares nessa caixinha aqui. Foi um vídeo testando. Então, mano, se essa caixinha dá para sair no profit nela? Dá sim. Se você abrir aqui uma ou duas e der sorte aqui, dropar essa 5-7, essa 5-7-6-6, dá sim você ter no profit. Mas, sinceramente, guys, tem outras caixas muito melhores do mesmo valor aqui no site muito mais balanceadas. Então, mano, não tem por que você ficar focando naquela caixa desse, essa caixa aqui, por exemplo, tem muitos que melhor e muito mais balanceadas. Então, é isso que eu digo que você está na própria que ninguém conseguiu. É nóis. Se você quer que testa alguma caixa, comenta aí que eu testo. Valeu, falou. Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. além de possuir métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO que você já começa por ofitano em dobro. e não tem limite. Inscreva-se